Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Marmitex da Ivonete Marmitex da Ivonete Marmitex da Ivonete que está sob nossa responsabilidade, os oito municípios. Então isso unindo forças, o inimigo é um só. E a intenção nossa é minorar o quanto possível o índice de criminalidade. Então os índices estando em patamares aceitáveis e dentro da normalidade, as duas polícias estão tranquilas para desempenhar suas funções. E nada mais legal você ter a troca de informações que culmine em operações conjuntas e que acabe surtindo efeito na prisão de pessoas envolvidas em tráfico de drogas, receptação, furtos e roubos, que é a nossa bandeira mestre que nós estamos combatendo aqui. Então elas vão ser uma constante de agora em diante, não só em Quinguaxupé, como em toda a área. Obrigado doutor Marcos. Major Afrânio, com relação à operação de hoje, já tem mais ou menos um balanço do que foi apreendido e pessoas que foram apreendidas e a região, os locais que vocês cumpriram essa operação hoje. Bom, nós hoje, nessa operação, nós priorizamos a cidade de Quachupé e o município de Guaranese com uma atenção mais voltada para o bairro de Santa Cruz da Prata. Nós tivemos aí três pessoas presas, tivemos uma boa quantidade de droga apreendida, tivemos material, produto de furto recuperado, tivemos uma moto apreendida, tivemos balanço de precisão apreendida também, de forma que nós conseguimos o êxito da nossa atuação, que além de ser preventiva também, utilizamos a repressão de forma a produzir prevenção do crime. Com relação a uma motocicleta que a polícia suspeita que estaria avisando, alertando a operação, a polícia militar conseguiu identificar qual seria a moto e o ocupante dela? Essa importância do trabalho integrado da polícia militar e da polícia civil, nós temos aqui o doutor Marques, aqui na pessoa do qual eu agradeço todo o empenho da polícia civil, que está sempre junto com a polícia militar, e só deixo uma mensagem aqui, que é, nós vamos levantar a informação dessa moto que está dando cobertura, quem estiver dando cobertura para o tráfico, e nós vamos atrás. Hoje foi só um dos dias, nós faremos diversas outras operações para que a gente consiga cumprir o nosso papel, que é deixar a cidade cada vez mais segura. E como que a população pode estar ajudando aí nas denúncias? Aquela denúncia que for mais emergente, que a pessoa puder e quiser auxiliar a polícia militar, é através do 190. Aquilo que for exigir uma maior investigação, ou que a pessoa não quiser se expor e for uma denúncia anônima, ela faz a denúncia através do 81, onde o sigilo é garantido. Música 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 Música